Olá, eu sou o Luciano Leite com mais um super vídeo pra você e o vídeo de hoje é nessa conservadora aí da Metal Frio conservadora de sorvete, apresentando aí o código HI uma temperatura alta, 8 graus esse conservador é menos 23, que é a temperatura de 7 points o que acontece aqui? Quando apresenta HI ela indica que a temperatura está alta e em recuperação mas no caso aqui, o ventilador não está funcionando eu tirei a gradinha aqui já pra mostrar pra vocês três parafusos, você pode observar lá atrás está bloqueado de gelo isso me indica que o compressor está funcionando e a carga de fluido refrigerante está ok então quando ela bloqueia de gelo, fluxo de ar não passa aí pelo evaporador e não consegue aí distribuir dentro do equipamento não atingindo a temperatura, deixando a temperatura alta eu vou retirar ele aqui agora pra testar aí a parte que está chegando energia eu vou descer a bandeja aqui tirar esses quatro parafusos pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês então vamos nós retirar a resistência do dreno, e olha como está bloqueada, eu vou colocar e espetar o multímetro aqui no conector do ventilador para a gente testar se está chegando energia, aí ó, desliguei o ventilador, espetei aí o multímetro no conector, aqui ó, está me apresentando aí uma voltagem pequena, agora eu venho aqui ó, com o imã, eu coloco aqui perto e vejo se vai dar a energia aí 220, no caso não está acionando, olha só bom pessoal, bom pessoal, no caso aqui não é o ventilador que está com problema, porque eu já medi, a energia não está chegando está tentando acionar aí pelo sensor do imã, está me apresentando OP, olha só, OP, porta aberta, bom, se o sensor da porta estiver bom quando eu encostar o imã, ele vai parar de piscar OP, olha só, não parou de piscar OP, olha só, então eu sei que o ventilador está bom, já testei é muito difícil dar defeito nessa peça, muito difícil, raramente, olha só, não está acionando o sensor a parte interna, então nós vamos desconectar lá no modo eu já vi, não está desconectado o sensor, o fio, isso é OK, vou desconectar lá e testar com multímetro com continuidade aqui no modo, o sensor da porta é esse aqui ó, primeiro ele vem com a cola, nós vamos retirar essa cola para tirar somente o conector aí para não ter perigo, nós vamos testar ele, vou tirar e já volto bom pessoal, peguei o sensor velho, coloquei aí no imã, coloquei o multímetro na escala de continuidade e apliquei as pontas de prova aí na ponta do conector e não me apresentou resistência, não me apresentou continuidade eu estou com o novo aqui do lado e eu vou testar para vocês verem olha só pessoal, apresentando continuidade sensor aí estava com problema, eu vou falar porque mais daqui a pouquinho, só vou montar aqui e mostrar para vocês e vou falar porque que eu deixei aí por último esse sensor e já não fui direto nele vou conectar aí o sensor no ovo conectei, ok, vou lá na frente agora olha só, está dando OP deixa eu pegar o ímã aqui vamos colocar aqui olha só, já acendeu a luz para OP, o problema todo era o sensor da porta, o sensor magnético olha só bom pessoal, por que que eu vim primeiro no ventilador? porque 99% dos atendimentos que eu faço que o ventilador está parado o problema é ventilador com defeito 99% dos atendimentos que eu pego com o ventilador parado é ventilador 1% vai ser esse sensor aqui então por isso que eu nem fiz questão de testar ele mas aqui nem sempre o que parece é o defeito então, você que está com tempo faz os testes aí igual eu fiz para verificar os problemas possíveis vai pelo aquilo que você mais tem trocado durante aí o mês nos seus equipamentos beleza? até a próxima! bom, lembrando aqui que agora que a gente descobriu o defeito está tudo ok você vai retirar da tomada e para fazer um degelo aí do seu equipamento para que ele possa funcionar normalmente não adianta deixar consertar e deixar ele bloquear desse jeito porque o degelo periódico talvez não consiga fazer sem que ele faça o degelo total SILQUAR DIGO E DARJANDRE E DARJANDRE DIGO DIGO